Meu bem, sua verdade é o mais feliz É como um gajo perdido Eu só me enrajo se for contigo E quando eu fujo é pro seu beijo Tá tudo certo se tamo junto Eu acho que você sabe o quanto Eu sou louco e me anjo Sou longe de dormir longe da sua cama Parei de ter medo Alô, quem tá falando é o grande amor da sua vida Eu pensei em você até dormir E quando eu percebi Que isso não tinha mais saída Você me segurou pra eu não cair Todo mundo odeia acústico Chegou a hora Solta o som O que é o que é o que é o que é? Que isso não tem mais saída Agora eu fiz a próxima Eu vou fazer qualquer coisa Tchau, tchau. 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 First blood. Tchau. 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 O que é isso? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Double Kill Ei, todo mundo aqui Já que esse daqui bugou Vamos todo mundo ficar junto É melhor Esse aqui não tivesse travado 2 e 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 9 10 10 11 11 12 13 13 15 16 18 18 18 18 19 18 19 20 19 20 20 20 20 21 22 23 23 22 os 25 O que é isso? Ficou com ela aqui. Ficou com ela. 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 Me ajuda. Me ajuda aqui. Ficou com ela. 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 Me ajuda aqui. Ficou com ela. 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 E aí E aí E aí Cuidado de esgrama E aí Vai Quem é isso daí? Que camisa aí? Olha as costas, olha as costas Toma Oxê Na moral, véi O cara praticamente na tua frente E esse cara não matou, véi E como é que será que ele ganha essa roupa? Bom que ele não é Ó, tem um aqui comigo, véi Sim? Pete Aqui na... Pete DT1 Matei Deitei, ó Tá meado Porra Agora Deu mole agora, véi Vou pegar um bocado de kit aqui Uma bocado de dila aqui pra me ferrar Stay together Stay together Stay together Stay together Stay together Stay together Obrigado. Obrigado. Também do cenário. Também do cenário. Também do cenário. Pô, salve. O que? Perdoe-eu! 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 É, não é, velho? Tem que ganhar. É que é cara de te ver se tu é salvado, hein? Deu sorte que eu ajudei você, porque eu não ajuto ninguém. Então, para aqui, então, para aqui, ó. É da boa festa. É da boa festa, cuidado. Cuidado, é da boa festa. Olha, subcapa, viu? Venha, subcapa nele, viu? Cuidado, tem um de double vecto. Corra, mentira! Mentira, não. Viajei agora, viajei agora, velho. O que foi que saiu? Aê, bora, começar. Você, velho, você é quem aí? E aí, carinha? É esse aqui, né? Esse aqui que eu tô atirando. É, né? Ah, sim. Como é seu nome? É o seu nome. Ah. 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 Bica, pa. Ah. Ok. Ah. Ah. ele aqui tá na minha direção ele tá ali dentro da casa deixa ele sair, bora deixar ele sair esse aí, esse aqui bora deixar ele sair olha ele ali vitória, pronto, terminou muito ruim da porra aqui na fratória aqui na negócio aqui nós temos que ficar juntos e deixa ele só se protege que ele vim pra cima ele vai morrer mesmo assim tô ruchando vem, 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 vem venha, venha eu deixei ele minhado lá, velho mata eu fiquei na estreta esperando ele vir foi lá e o cara me deu o capo do lado falei que ele não quer esse e aí Hã? 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 Obrigado. Já foi. Porra, fica botando a bunda na frente. Quando eu ia subir o capa no cara, bota a bunda na frente. Porra, fica botando a bunda na frente. Porra, fica botando na frente. Porra, fica botando na frente. Não, não, calma aí, calma aí. Chega essa mulher aí, bota a bunda na minha frente aqui, eu vou dar o capa no cara, como? E eu passando, mandei ela tirar e a porra não tinha, mas pelo menos nós ganhou, nós ganhou. Obrigado. 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 Obrigado, obrigado. 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 subi capa subi capa, tá miado subiu o capa ei, calma, eu tomei subi capa no cara se não fosse eu, você não estaria quem tava me assistindo ah é só por isso que eu vou matar mais que tu aqui hoje, nessa partida aqui bora x1 nós dois bora x1 nós dois e aí e aí e aí e aí Desculpe, desculpe, desculpe. O que eu tia aqui é o fim? O que eu estou fazendo? É tudo bem. Há eu teimando a próxima. É quase o time! É quase o sexto! É quinto um o time! É um cicliza a moça! É um cicliza이고 a macau! É um cicliza a Alaska que 1967! E aí é um ciclim! É um ciclo co legitimately. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. O cara bugou a milha aí, sacana. E deu um capa, o cara... E o capa veio de outro lugar. Eu tiro pra pulando, fez a pega. Eu tiro assim, ó. E você... Me mostra aí, vai. Descer? Descer? Quando um vir pra cá, você fala. Pode, vai, 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 vai. Pode vacilá-lo! Estou indo! Descutei! Na moral, velho! Descutei! Finalizei! Tinha que finalizar essa porcaria! Descutei! 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 Ô, 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 o cara aqui comigo O bicapa aí dá Oi, véi Como é que nós Esses caras não sabem jogar, não, é? O que joga? Liga Tem que tocar Isso aí, ó, ainda fica O microfone ainda desligado ainda Não matou nenhum Nenhum Vou tirar esses caras Você chama um aí que eu chamo outro aqui Vou pegar esse daqui E bater Olha aí, ó Quem manja neles aí, ó Esses aí, quem manja Vou pegar esse aqui Não, não é? Não, não é? Não, não é? Eu vou pegar esse aqui Então, vamos lá O que é isso? Ó, eu vou pegar esse aqui Quem? Você não viu os capas que eu dei, não? Detei os dois de vez. Ok. Vai, pode atirar, que eu salvo a menina aqui. Detei um. Finaliza, finaliza. Finaliza. Botônio de bocão. Pronto, acabou. Acabou, parceiro. Oxê, agora sim. Tem que ser assim, ó. O squad bom. Não aqueles caras ruins lá, não. Não faz nada, pelo amor de Deus, velho. Dá uma raiva desse cara, viu? Oxê, quem é esse aqui? Quem? Ele matou algum esse aqui, cabeça? Oxê, não matou nenhum ele. Você vai pra onde? Você vai pra onde? Do mesmo jeito daquela hora, vamos. Acima lá. Eu finalizei um. 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 Tá onde ele? Tá onde ele? Você viu o capa cabuloso que eu dei com o cara de pistolinha, velho? Rapaz, tem que respeitar. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Direto. Direto. Finaliza, finaliza, finaliza Finaliza, finaliza Finaliza, finaliza, finaliza Finaliza, finaliza, finaliza Finaliza, finaliza Finaliza, finaliza Finaliza, finaliza Tchau, tchau. 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 Não sei não Aqui, o cara aqui, tem dois caras que vem aqui Me salva não, menino Na moral, velho Não era pra salvar não Salva a menina Salva a menina Deixa eu morrer pra lá Esse cara é hack Ou é mestre Você pode dar dez capas nele Mas ele não morre Pra casa, bora pra casa agora Vai ficar na tocaia, né? Quem? Aonde que ele tá vindo? Lá em cima, lá em cima Mentira! Ah não, mentira Joga bomba Joga bomba Tô perto, velho! Tô perto, velho! Ah, esses caras Rapaz, hein? Esses caras é bom, velho! Na hora que eu dei o capa no cara Aí ele deitou Eu ia... Tchau! Agora, vamos lá. Tchau! Os caras é bons, viu? Olha, os caras é bons. Atenção. Palma de palma de palma. 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 Não, velho, namorada, é mentira, gente, ó. Não me salve, não, pode finalizar, pode matar. Não me salve, não. Não me salve, não me salve, não me salve. Não me salve, não me salve. Coloco a arma na mão, vai que esses caras dão um tapa aí. Aparece de bocão aí, eu dou lá um tapa logo. Tu fica aí que eu fico calmo. Olha o cara aqui na minha frente, velho. Venha, venha isso, isso. Broca. Broca, broca. Toma, para. Oxe, o que que essa menina tá parada fazendo aqui? Pode ir, tô olhando daqui, vai, pode ir. Aqui, ó, tem um, é isso, vai. Isso, finaliza. Tira, em cima do negócio lá, ó. Isso. Finalizou, finaliza. Vai, tá aí. Deitou. Finaliza lá, carinha. Vai, vai, vai. Atira. Pra cá, de novo. Pra cá, de novo. Todo mundo pra cá, ó. Segue Nat Ruti aqui, ó. Costa, costa. Caso aqui, assim. Aqui, ó, aqui. Ajuda a menina aqui, ó. Tinha aqui com ela. Olha ele aqui. Eu vou, finaliza, finaliza. Cadê ela? Ei, tem um cara aqui comigo. Cadê essa menina, véi? Ih, tem um cara aqui, ó. Tem um cara lá, ó. Tem um cara aí, tem um cara aí. Oi, ele aqui, véi, na minha frente aqui. Aqui, ó, lá. É aí, ó. Passa pra frente aí. Olha ela ali. Achou? Viu o capa ainda, ó. Vai. Ah, me aperte. Não, mentira. Faltava um tiro, véi. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tá tudo aí em cima. Tá tudo aí em cima, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segue aqui, segue aqui, ó Todo mundo segue Você que está manjando nos capas aqui Se que eles quiserem, segue você Segue aqui O cara me atirando, não sei da onde Olha aí, olha aí, paradinho, é isso Me ajuda aqui, me ajuda aqui pra me pegar alguma coisa, por favor, véi Já foi O cara não sei, o cara estava me atirando, véi Eu vou ficar atirando, é, atirando e correndo pra trás Aí vai falar que eu sou boot, paradão Tem cara aí Tô descendo Aonde, 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 aonde? Aonde já Aqui embaixo Aqui embaixo não tá, não Tá lá em cima, eu vou todo mundo Deixa eles descer, né Aqui embaixo Tá lá em cima Tá lá em cima Tá lá em cima Tá lá em cima Aqui, cogumelo Vou pegar dois cogumelos aqui, ó Dois cogumelos Aqui outro aqui, ó Tá lá em cima Tá lá em cima Dois cogumelos Vetei dois Um miadinho Minadinho Todo mundo Decei dois Um miadinho Isso Isso. Olha aí na tua frente, na tua frente. Olha o outro lá, do nada lá, se mexendo igual o beijo que tá lá. É hack! Dê no... Bug, dá em cama! Dê no... 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 Bom, moço. 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 Bom. Bom, moço. Bom, moço. Bom, moço. Bom, moço. Gelo. Gelo, gelo. Quer gelo? Não, é porque eu não gosto de usar muito. Vocês sim. Não, não, não. Eu não vi esse cara aí. Vou pegar gelo e granada, velho. Vou parar de ficar... O gelo eu vou ficar pegando pra ajudar as pessoas, ó. Eu não vi esse cara. Deito, deito. 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 Deito. Vou por a frente aí Atrás de tu, atrás de tu Costinha Oxa, a minha tá pior A minha tá saindo é água, não sei como Oxa, a minha tá pior 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 A minha tá pior